Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, de cara eu já vou te falar o seguinte, se você gosta de marketing digital, redes sociais, renda extra e alguns programas que ajudam você a divulgar e vender produtos, então te convido já de cara a se inscrever no canal, tá? Já pra começar, clica aqui no botão vermelho e se inscreva. Se você também quiser ser um apoiador e quer ter benefícios aqui no canal, seja membro, tá? Ali embaixo também tem a opção de ser membro do canal, você tem vários descontos, clica ali, tem mais informações de como ser membro e o que ter descontos aqui nos nossos cursos, programas e também seu nome em breve logo vai estar aparecendo também aqui no canto, tá? O nome do seu Instagram você vai poder estar divulgando aí, nós vamos estar divulgando ele, tá? Então é uma nova forma aí pra que você possa também divulgar o teu trabalho. Pessoal, muitas novidades aqui no WhatsApp, pintando aí, e uma delas, e a mais importante, é a comunidade, é muito, como muitas pessoas se falam sobre a comunidade, como vai ser, como vai funcionar, vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Muito bem pessoal, e olha só, o que muito se fala são as novidades que o WhatsApp tá trazendo pra nós agora aqui no Brasil, e que eu posso destacar agora de momento são três, tá? Vamos falar sobre elas um pouquinho agora. Bom, em primeiro lugar, a atualização, uma das atualizações, e também que eu vejo como muito importante e bem bacana, é o aumento de giga que você vai poder transferir de arquivos, ou seja, fazer a transição aí de arquivo, antes a gente podia enviar até mesmo 100 megabytes, era o permitido do WhatsApp, o WhatsApp ali, você conseguia enviar arquivos até 100 megabytes, né? Pra outras pessoas, vocês faziam a troca de arquivos, e agora o WhatsApp promete fazer esse aumento para 2 giga, exatamente isso, 2 giga, 2 giga é bastante, gente, pra quem quer trabalhar, e que trabalha, utiliza o WhatsApp pra isso, como uma ferramenta de serviço, 2 giga vai ajudar um monte, porque tem muito arquivo aí, que com 100 megabytes não vai, não tem, você não consegue transferir aí, às vezes até algumas imagens, às vezes que nem transfere, tá? Imagina algum programa, alguma coisa que você precisa transferir pra essas pessoas, agora 2 giga, ajuda bastante, hein? Então, e olha só, e outra novidade, além dessa novidade ser muito bacana, muito legal, aumento, né? Dos gigas aí, para os envios dos arquivos, a gente passa pra os emojis, tá? Os emojis, vão ter novos emojis, entre eles vai estar aparecendo aqui, alguns emojis, modelos, que vai ter, vai estar novidades, vai ter novidades com outros emojis, que são destacados, e todos, o WhatsApp não divulgou ainda, quais são os emojis, que vão aparecer como novidade, aí agora, nessa próxima atualização, por isso, você deve estar bem esperto e ligado aqui no canal, escrito já também, pra que você sempre acompanhe as novidades de tudo sobre as redes sociais, a gente vai estar mostrando aqui no canal, tá? Se você quer saber sobre as próximas novidades que vão estar chegando, e o dia que elas vão aparecer, se inscreve e ative as notificações pra você receber os vídeos novos, tá? Então, olha só, vamos lá, e agora vamos falar sobre a novidade, a novidade que todo mundo quer saber, e tá todo mundo comentando, comunidades. É isso aí, comunidades, vamos lá, sem direção, sem enrolação, comunidades. O WhatsApp promete aumentar o número de pessoas em grupos, exatamente, né? Hoje a gente tem uma quantidade de 200 e poucos pessoas que você pode estar colocando em grupos, né? Então, ele vai aumentar pra 512 componentes, pessoas aí, que você pode estar adicionando, e comunidades vão ser de que forma? Comunidades, as pessoas vão poder criar uma comunidade, por exemplo, aqui, a área tal, o projeto não sei o que lá, uns nomes assim, por exemplo, que é uma comunidade, né? Por exemplo, aqui, daqui a pouco, uma pessoa que tem um, cuida de um prédio, cuida de todos os andares de um prédio lá, e ela cria uma comunidade pra conversar com todo mundo de uma vez só. Ou seja, ela quer divulgar algum assunto, ela vai poder adicionar vários grupos dentro dessa comunidade. Ou seja, resumindo, como a comunidade vai poder permitir com que o administrador dessa comunidade adicione vários grupos dentro, os números exatos, da quantidade exata, de quantos grupos você vai conseguir colocar dentro de uma comunidade, ainda não foi informado, tá? Assim que a gente tiver essa novidade, a gente vai fazer mais vídeos sobre a comunidade, pra estar passando mais informações, como vai funcionar, como que você vai usar essa função comunidade, Mas ela vai ser muito bacana, porque, por exemplo, você vai colocar ali, vamos dar um exemplo, tem 20, 50 grupos dentro de uma comunidade, e essa pessoa vai poder divulgar um simples assunto pra todos os grupos e todo mundo vai receber em uma vez só esse anúncio. Então, muitas opções que hoje a gente utiliza mensagens em massa, postagens em grupos, vão ficar muito melhor agora, porque você vai simplesmente colocando uma imagem e um texto ali, numa comunidade, vários grupos automaticamente, na hora, vão estar recebendo aquela imagem, e todo mundo que estiver dentro também, e cada grupo vai ter aí 512 pessoas, ou seja, vai aumentar muito a divulgação. Mas o que acontece, essa opção comunidade, ela está sendo testada, ela está em versão beta, em vários outros países, não ainda no Brasil, porque é um ano eleitoral, e depois, ali, na questão, o WhatsApp pretende lançar essa versão no Brasil, em torno de, ali, depois de outubro, por aí, meados de outubro, essa nova versão dos emojis, a liberação de mais gigas, também vai ser, também vai entrar junto, junto com as comunidades, tá? Pra que não tenha fake news e tudo mais, agora, é, o grupo Meta decidiu que no Brasil será liberada essa nova, novas atualizações, somente para outubro, então, mas serão atualizações bem bacanas, tá? Muito legais. Comenta aí na descrição do vídeo, o que que você acha dessas novas atualizações, tá? E, claro, que vai chegar mais atualização aí, depois disso, tá? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessas informações, eu fico por aqui, depois dessas dicas aqui, espero que você tenha gostado, gostou, deixa um like, deixa aí um valeu ali embaixo, tem ali a opção valeu, clica ali, dá uma ajuda pro canal, assim a gente fica cada vez melhor e mais forte, e eu também volto, claro, com outros vídeos, logo mais, mais informações e dicas pra vocês, tudo mais sobre marketing digital, redes sociais, renda extra e programas, aquele abraço, até mais, tchau, tchau.